Nessa aula de bateria eu vou te ensinar os 3 melhores e mais usados grooves de bateria para o Orchip. Seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com Marcinho. Você é baterista e está procurando aprimorar os seus grooves? E aprender a tocar bateria de uma forma mais expressiva durante os cultos? Este vídeo é pra você. Você vai perceber como esses 3 grooves de bateria se encaixam perfeitamente dentro do estilo Orchip. Como tocar bateria na igreja pode ser uma forma mais simples do que você imagina. Sem mais delongas, vamos ao exemplo 1. Fica até o final do vídeo porque depois nós vamos aplicar também. Então vamos lá, exemplo 1 e as suas variações. Nosso primeiro groove é muito fácil. Bumbo no 1, no E do 1, caixa no 2. Chega no tempo 3, você vai atacar Chimbal sozinho no tempo 3. Segunda, semicolcheio, bumbo sozinho. Bumbo no E do 3 e caixa no 4. Vamos bem lentinho. Lembra o que eu disse, se você fizer no Chimbal assim fechadinho, ele não tem expressão. Ele não tem expressão de Orchip, tem que ser no Crash Ride, bem abertão. Aí sim dá expressão de Orchip. Olha só, eu vou fazer a levada aqui e vou passar pra cá. Veja a diferença. Aqui tem cara de hino da harpa. Aqui já tem cara de Orchip. A primeira variação desse groove é caixa. 1 e 2 e A. E também vai entrar lá no E do 4 uma outra caixa. Vamos fazer bem devagarzinho. É esse o groove. 1 e 2 e A 3 e A 4. 1 e 2 e A 3 e A 4. 1 e 2 e A 3 e A 4. Vamos pra lá. 1 e 2 e A 3 e A 3 e A 3 e A 3. Outra variação desse groove é acrescentar mais uma caixa lá no tempo 4, na última semicolcheia. É só isso. Agora nós vamos pegar o louvor Gabriela Rocha, lugar secreto, tudo que eu mais quero é te ver. Perceba que eu vou aplicar os três grooves na mesma música, você não vai sentir diferença. Você tem que tomar cuidado aí, principalmente conversar com o baixista, que é aquele que está meio lado a lado na linhagem de bumbo, e ver qual groove que vocês definem. É o que eu costumo falar sempre, gente, se você vai fazer a linhagem de bumbo diferente, o negócio é a gente fazer igual, baixista e batela fazer igual, independente do que rola a música, é lógico. Quanto mais próximo, melhor, mas você vai ver que um bumbo não vai comprometer a linhagem. Dois bumbos não vai comprometer a linhagem da música, ou uma caixa antes, uma caixa depois, mantendo sempre a caixa 2 e 4. Os detalhes que entram, o importante é você fazer junto, é agregar ao ministério, certo? Então, você vai ver que eu vou apresentar as três levadas que nós estudamos agora, vou aplicar na música. Tudo o que eu mais quero é te ver. Vou fazer também no chimbau, você vai ver que fica morto. Eu vou reduzir um pouquinho o andamento para você se atentar em tudo o que eu estou fazendo aí, beleza? Então vamos lá, vamos aplicar. Olha, completamente sem sentido, fica uma coisa morta. Não dá para rolar assim. Veja só. A mão direita tem que ser arrebentando, se possível até dobrada. Olha lá. Eu não estou falando nem de timbre e tal, estou falando de forma de tocar. Vamos ao nosso outro exemplo. Essa caixa é do E do 4, essa variação. E o pratão, a mão direita está bem aberto. O nosso último exemplo, a única coisa que vai mudar é o 4 lá. A última semicolcheia, aquela caixa. Só vai mudar isso no grupo. Precisa ser porrada, pratão aberto, mão direita, não tem jeito. Eu sei que você aprender esses três grupos que eu estou ensinando e as suas respectivas variações com a partitura, eu creio que realmente facilita para você. Deixa nos comentários se tem te ajudado a partitura ou não, visto que para mim dá muito trabalho colocar essas partituras, fazer as partituras, enfim. E nada mais justo que você me ajudar com o teu like. O teu like não vai dar trabalho nenhum de você dar o teu like aí no vídeo. Isso me ajuda muito e eu conto com você. Vamos ao nosso segundo groove, as suas variações. É um groove mais puxado para o tribal. Esse tribal é muito usado, muito procurado. Vamos ver ele então. Essa é a levada que nós vamos aprender. Eu gostaria muito de afetar você, sempre quando fecha o ciclo de quatro compassos. Agora, quer ver? Olha, essa parte. Essa parte eu mesmo vou ensinar vocês com seis batidas para não ficar sempre aquela coisa quadrada. Tá? Sempre encaixa no quatro. Tá? Ou se não, tá dá. Vai dar uma bela garibada aí, uma bela melhorada. Primeiro eu quero entrar na parte que é mais fácil, certo? Que é a base. Colcheia. Eu fiz aqui no meu segundo surdo. Você pode fazer, eu vou fazer sempre aqui para ensinar, porque prova que você não tenha dois surdos, certo? Vai ficar um e dois e três e quatro e... Os pés, você pode fazer duas opções. Ou os pés juntos, né? Sempre sem menino, a marca no tempo. Ou os pés em colcheia. Eu vou fazer só a base com um pé e depois com o outro pé. Só isso aqui. Um e dois e três e quatro e... Pé junto, ó! Um e dois e três e quatro e... Ou... Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três e quatro e... Primeiro você vai fazer um e a dois e três e quatro. Um e a dois e três e... Um e a dois e três e quatro. No quarto compasso, quando vai encerrar o ciclo, tem uma mudadinha aqui. A partir do e do três. Você vai vir fazendo tudo, chegava assim. Um e a dois e três e a quatro e a seis batidas. Isso você pode fazer entre tom dois, caixa e surdo. Duas batidas pra cada. Ou duas... Dois toques na caixa e quatro no surdo. Ou tudo no surdo, como eu vou fazer agora pra vocês. Um e a dois e três e quatro. 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 como igreja ao vivo você precisa ter massa precisa ter massa no tribal o que que você pode fazer na caixa colocar o flan e quando tocar a mão esquerda aqui no surdo do vinho e do 2 é um é a 2 e você pode tocar flan no surdo também fica bem legal precisa encorpar estou fazendo aí só os pés a 99 bpm mão direita vou entrar com a mão esquerda olha lá fica muito legal sai daquela questão do quadrado olha o flan aí você escolhe o que você acha melhor com o flan ou sem tá é só uma opção o original é sem flan eu também nesse vídeo eu quero te ensinar a pegar esses grooves e adaptar para vários estilos dentro da igreja uma forma de você fazer isso um chimbau que você fecha um a mesma levada tocado no crash por exemplo você vai mudar toda a linguagem muda completamente então você pode pegar um um ritmo usado no hino da harpa a forma qual você vai tocar por exemplo já muda você já pode aplicar no chip tem que estar atento a isso a forma de execução eu tenho certeza que esses vídeos tá te ajudando aí a ficar especialista aí no grupo em um chip você percebe que independente das variações você não pode mudar muita coisa os grooves com exceção dos tribais que já um pouquinho mais complicadinho os grupos não mudam muito é mais a forma de executar como eu disse é mais a forma de como você atribui isso na bateria se é no chimbau fechado se é no crash se é no crash ride bem aberto então tem que ver essas coisas antes de sair tocando e aplicando procura ouvir e tocar mais ou menos muito parecido com original se essa aula de bateria tá ajudando você já peço para você algo muito importante se você não for inscrito no canal inscreva-se no canal ativa o sininho preto de notificações além de me ajudar muito com a sua inscrição o YouTube entende que esse vídeo é de um excelente conteúdo e indica esse vídeo a outros você passa a ser instrumento de Deus aí a me abençoar então eu conto demais aí com a sua inscrição e também ativar as notificações se você conhece algum amigo também que tá aprendendo batera compartilhe esse vídeo com ele tá bom faz essa gentileza antes de eu ir para o terceiro exemplo nos comentários também quais as suas dúvidas com relação ao chip de repente eu posso te ajudar aí com um vídeo ou coisa desse tipo eu tô aí para realmente ser instrumento de Deus na sua vida e te ajudar tá bom vamos então ao nosso terceiro exemplo vamos lá mostrar o nosso terceiro groove e as suas variações 1 e 2 e 3 a e 3 a e 3 a e 4 e 1 e 2 e 3 a e 4 e ó ó o chimbal tá junto com a mão direita ó 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 Porque ela é sozinha, não pega peça nenhuma, ó. A nossa segunda variação é muito parecida com essa. Só que depois do 2, que é o E do 2, e depois do 4, que é o E do 4, tem duas caixas seguidas. São caixas, mas são caixas marteladas, não são caixas gostinotas, não fraquinhas. Você pode acentuar assim como você acentua o tempo 2 e o tempo 4, dessa forma aqui, ó. Bora aplicar isso agora. É o Rubio, ó. Pode morar aqui. Mão direita, aquela coisa. Aperta e tona no prato. Esse é o nosso exemplo 1, Rubio, tá? Já já vou fazer o exemplo 2, logo em seguida. É isso aí. Agora a gente vai ver o exemplo 2, certo? Vamos lá no exemplo 2, aquelas duas caixas seguidas. Depois do tempo 2, no E do 2 e no E do 4. Ó, você vê que eu faço o E do 2 e o E do 4 bem acentuados, tá, gente? Nada de gosto de nota não. Pode meter o sarrafo mesmo. Manda nota, manda nota que Deus agradece. Legal, gente, ó. O meu WhatsApp você consegue falar comigo e está fixado no primeiro comentário. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.